Música Desde o dia 18 de março do ano passado, as aulas da Rede Municipal de Ensino aqui de Santa Maria foram suspensas e depois ficaram no sistema remoto por causa da pandemia. Nesse período, a comunidade escolar teve várias angústias e desafios. O último capítulo dessa história foi o decreto do governador do Rio Grande do Sul, que renovou a vigência da bandeira preta em todo o estado até o dia 21 de março. A Rede Municipal de Ensino tem 80 escolas, que vão da educação infantil até a educação para jovens e adultos, o EJA, e também possui em torno de 20 mil alunos e 2 mil professores e servidores em geral. A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria permanecerá no ensino remoto até que as condições sanitárias se mostrem mais favoráveis. Não retornaremos na bandeira preta. A Secretária Municipal de Educação afirma que, com o possível retorno do município para a bandeira vermelha, nas próximas semanas, vai acontecer a volta às aulas, de forma presencial. E essa retomada levará em consideração a segurança da comunidade escolar. Ao retornarmos no ensino presencial, as escolas farão uso da sua autonomia e nós estamos definindo o retorno como sendo facultativo aos pais, gradual e escalonado, seguindo os critérios estabelecidos pela resolução conjunta da Secretaria de Educação e Saúde do Estado, que foi editada no ano de 2020 e que estabeleceu o COI e o Plano de Contingenciamento, que é o instrumento principal para que uma escola consiga voltar a ter qualquer atividade presencial. As nossas escolas estão preparadas para isso, estão se preparando e a Secretaria está dando todo o suporte para que este processo aconteça dentro da melhor segurança para todos. Paralelamente a isso, o Poder Legislativo também está preocupado com o retorno às aulas de forma presencial. Dois projetos sobre a temática foram protocolados recentemente. A primeira matéria estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 aos professores e funcionários da educação pública municipal, estadual e privada, que encontram-se em contato direto com alunos. Esse projeto está tramitando em regime de urgência. A autora da matéria destaca a importância da proposição. Por que da importância? Porque é a única maneira que temos de poder retornar com segurança às aulas presenciais. Sabemos da importância deste retorno. Nós precisamos estar protegidos, tanto os educadores, os trabalhadores, como os alunos e, consequentemente, a família desses alunos. Por isso, da importância do projeto da vacinação para todos aqueles envolvidos na educação. Esse projeto também recebeu duas emendas aditivas. Confira o que diz o autor dessas emendas. Também tinha ingressado com um projeto de lei na Câmara. Mas, vendo que nós tínhamos dois projetos semelhantes, eu resolvi retirar o meu projeto e tornar o da vereadora mais completo e mais robusto. Nesse sentido, eu criei duas emendas aditivas. A número um, que trata sobre aqueles professores e profissionais da educação que decidirem não voltar às aulas presenciais para que eles não sejam punidos com nenhuma sanção disciplinar. E a emenda aditiva número dois é que autoriza o prefeito de Santa Maria a destinar parte das doses que ele recebe da vacina de forma emergencial e prioritária para vacinar os profissionais da educação. O outro projeto estabelece como essenciais as atividades realizadas por escolas de educação básica durante períodos em que forem decretados estados de emergência e de calamidade pública. Acompanhe a manifestação de um dos proponentes dessa matéria. Então esse projeto de lei vai ajudar toda a comunidade escolar tanto os professores quanto os pais, os alunos e também as escolas dando a autonomia para cada instituição de ensino retornar da maneira que achar mais segura tanto presencial quanto híbrido ou também de maneira remota. E também vai ajudar os professores a ter uma priorização na vacinação já que vai ser serviço essencial e também os outros trabalhadores das escolas e vai também auxiliar ao funcionamento da vida normal tanto dos pais quanto dos alunos e essa convivência em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento de toda criança e todo adolescente. Eu tenho falado em várias oportunidades o quanto considero que o movimento dos professores em busca da vacina é legítimo assim como considero legítimos os movimentos sociais que procuram agilizar este processo e também apoio as nossas autoridades que estão trabalhando intensamente para que aconteça da melhor forma, inclusive no nosso estado do Rio Grande do Sul. Você pode ter mais informações sobre a educação santamariense no site da Prefeitura de Santa Maria e sobre os projetos mencionados no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.